Caralho, o Soneca tá produzindo demais Vinda quebrada, e tô hipnotizando aquela Patrícia Venho esforgando de foguete na pista Acelerando igual a nave dos playboy Que não te come gostoso igual nós fim de semana Eu tô de grife dentro da periferia Vários atrasalado, mas nós tem visão de criar Não adianta tentar nada, vai arrumar Então muita cautela pra chegar É com respeito, que nós conquista pra poder ser respeitado 2024 eu vejo o ponte avançado Fé no poderoso, lá de cima ele domina Então Deus abençoe essa rima Que Deus abençoe nossas vidas E que Deus abençoe as favelas e as periferias Que Deus abençoe nossas vidas Que Deus abençoe as favelas e as periferias Que Deus abençoe essa rima Que Deus abençoe o Soneca que tá na batida Que Deus abençoe o Soneca que tá na batida Que Deus abençoe o Soneca que tá na batida Que Deus abençoe o Soneca que tá na batida Tem nós furgando o Soneca que tá na batida Que Deus abençoe o Soneca que tá na batida Que Deus abençoe o Soneca que tá na batida Que Deus abençoe o Soneca que tá na batida